Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje já vamos ter o videozinho de Power Hour. Ainda não sei bem o que é que eu vou fazer, não me organizei a nível de tarefas porque há muita coisa para onde escolher, então não escolhi nada em específico. Mas hoje vou-vos mostrar o meu quarto, como está a correr a organização da casa. Já não falta tanto, já falta muito mais. É complicado, é difícil, há dias que desanimam, há dias que nós temos energia para fazer tudo, mas a verdade é que eu sinto que desta vez este estado de emergência do país mexeu mais comigo a nível de me deixar um pouquinho mais embaixo. Talvez mexeu um pouco com a minha ansiedade, não sei, mas desta vez está a ser mais difícil. Vamos então à nossa Power Hour. Antes de começar o nosso video, eu já pedi por favor que não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar o vosso like e vamos lá para o nosso video. Ok, vou já começar aqui para o meu quarto. A cama está por fazer, eu não gosto de fazer a cama logo que acordo porque eu primeiro gosto de arejar. Aqui no meu quarto eu estive a pôr estas cortinas ontem e eu comprei esta no IKEA. Foi uma das coisas que eu comprei no IKEA que eu vou-vos mostrar. Esta do meio é igual à da sala, estas eu já tinha, esta e esta roxa. A verdade é que eu fiquei no impasse porque eu não sei se eu gosto disto aqui no quarto. Porquê? Eu vou-vos mostrar o panorama total. Tenho aqui esta secretária que vai ter que passar para o outro lado e que ela agora está ali muito feinha no canto, mas eu quero arranjá-la. Ainda não sei porque eu tenho estes candeeiros aqui que eu gosto muito, estes dois, mas ainda não sei bem o que é que eu quero fazer com eles. Não sei se eles ainda se adequam à decoração, não sei se vou guardá-los, ainda não sei. A verdade é que eu gosto muito deles, mas não sei se eles neste momento fazem parte da decoração. Ok, aqui ainda tenho estas duas mesinhas. Tenho aqui este, que este eu vou utilizar para... é um bloquinho de gavetas. Ele está... e muito mal está, tem que ser todo pintado. Depois tenho aqui a bagunça de sempre, tenho este móvel ali, uns quadros e o quarto está basicamente isto. Ah, e aqui no cantinho tenho a minha arca que eu não sei se também não vai sair daqui. Eu andei aqui a fazer muita coisa, não. Neste quarto não. E vocês vão ver a realidade porque eu andei já aqui no closet, que é logo aqui à saída do quarto. Eu já andei aqui no closet a fazer as minhas arrumações. Ainda não está na ordem que eu quero, mas já está basicamente arrumado. Hoje vai chegar do IKEA um móvel para colocar nesta parede porque eu preciso de arrumar estes casacos. Foi o que me sobrou de roupa. Aqui dentre as coisas ainda não estão organizadas, mas eu vou organizar. A roupa que eu tinha, com exceção destes casacos e de meia dúzia de peças que está aqui neste armário, já está todo nos lugares. Ou seja, já não há mais roupa além do que eu tenho já arrumado. Portanto, já é uma grande vitória. Felizmente consegui tirar algumas coisas. Depois vou-vos mostrar no outro vídeo o que eu consegui tirar de cléter, de roupa. A verdade é que eu tirei bastante cabide e fiquei muito satisfeita com isso. Ok, foi isto que eu fiz. Já organizei. Ainda falta pôr os pés neste armário, que é para ele ficar mais ou menos ali da altura do outro. Falta pôr aqui o tal armário para arrumar estes casacos. Aqui no hall é que eu já fiz uma grande mudança, mas eu depois vou-vos mostrar com mais calma. Nestes armários já estão todos organizados por dentro, no orgulho. Eu acho que é tudo e acho que vamos começar a nossa power hour, que eu é preciso. Vamos lá. Como podem ver, neste momento a cozinha está mais ou menos arrumadinha, mas ainda não está completamente arrumada. Tenho aqui a bancada suja. Louça não há, só há esta para arrumar e vou arrumar a louça. Vou limpar esta bancada, porque vamos organizar este armário, que é o armário da dispensa, que eu preciso fazer compras muito em breve. Portanto, vamos lá. Follow me Follow me Follow me I feel like I feel like I Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah I feel like I feel like I feel like a hero I feel like a hero I feel like a hero Yeah, yeah, yeah Vamos lá então organizar o armário Vamos tirar tudo cá para fora e organizar Vou vos mostrar o panorama por dentro do armário Vejam só que caos Deixa eu ver se eu vos consigo por aqui Este é o caos do meu armário Podem ver Está horrível Já há alguns meses, aliás Desde novembro, do final de novembro Sim, dois meses Que eu não me organizo com as coisas cá de casa E eu noto que eu tenho gasto muito mais dinheiro A fazer compras Porque não sei o que é que está aqui dentro do caos Portanto, tenho que pôr em ordem Fazer a listinha do que eu tenho que comprar I feel like a hero I feel like a hero I feel like a hero I 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 sempre achei que o erro era ter uma dispensa muito pequena porque este é o único armário que eu tenho dispensa tem ali atrás de mim outro que eu ouço com outras coisas que eu também quero tirar de lá e passar para aqui sempre achei que o problema era da dispensa ser pequena mas se eu pensar bem eu tenho uma duas três quatro partes ainda bastante granditas nós somos uma família de três pessoas e três animais agora é assim será que a dispensa é muito pequena será que nós acumulamos muito mais do que aquilo que devíamos eu acho que o que acumulamos muito mais porque temos aqui tudo isto em cima já tirei um monte de coisas estão fora de prazo que acabei por não consumir porque estavam atrás do na parte do armário eu não as via e o que é que acontece desperdício que é coisa que eu não gosto muita coisa é coisa acumulada acabamos por ir comprando comprando e as coisas vão ficando para trás nós não a consumimos e ter o armário cheio não faz diferença nenhuma na minha vida porque assim eu vou consumir aquelas coisas que eu consumo sempre portanto para quê que eu vou ter um armário cheio de coisas que eu não consumo só para dizer que tenho não vale a pena acho que é muito mais inteligente fazer compras não para encher armários mas sim para ter aquilo que eu preciso durante a minha semana bom eu já estive a arrumar mais um bocadinho para vocês verem a diferença do armário as coisas que cabem ali em baixo ainda não está mas para vocês verem o espaço que eu tenho e que andava aqui do dedo e a quantidade e a quantidade de comida que eu tenho dentro desta armária portanto vamos continuar ok então eu gostei meia hora foi um um bocadinho foi porque eu precisava mesmo limpar isto mas como vocês podem ver a diferença é incrível eu tirei muita coisa que estava aqui fora de prazo dentro deste armário eu fiquei com esta parte para as massas arroz leguminosas secas aqui eu fiquei lá atrás com a parte para os cereais aqui para coisas doces manteiga de amendoim massa de crepe a natas aqui ficaram as conservas fica o atum o molho de tomate essas coisas todas que usamos para cozinhar conservas aqui neste ficaram os snacks e os lanches bolachinhas batatas fritas essas coisinhas ali até arranjei deixa-me tirar isto até arranjei aqui uma caixinha que já eu já tinha esta caixinha mas ainda arrumei melhor com os leitinhos individuais bolinhos essas coisinhas que são mais fáceis de transportar como lanches principalmente para o meu marido e para o meu filho aqui em baixo lá no fundo estão os sumos água com gás aqui azeite óleo vinho coisas para cozinhar e aqui deste lado leite e lá no fundo está uma caixinha onde eu tenho chocolate culinária gelatinas e afins eu sempre vou ao áudio e compro gelatina porque sempre acho que não tenho portanto elas são todas ali à vista se eu voltar a comprar é mesmo sou mesmo maluca eu fiz umas compras no jumbo elas chegam amanhã portanto tenho espaço para receber felizmente não comprei muita coisa mas com certeza comprei coisas que eu já tenho neste armário o que é que eu vou fazer aqui é o corredor está um bocado caótico este cabide aqui é para a minha sogra levar ela só vem amanhã amanhã logo trato disso aqui já estive a limpar mais ou menos mas está o caos a limpar a tirar de tralha que estava aqui mas já consegui arrumar o armário que ele tem aqui medicamentos ali em baixo tem documentos está tudo organizadinho aqui tenho coisas de projetos do it yourself materiais se eu quiser fazer algum projeto está tudo aqui e aqui em último tenho cadernos novos aqui tem um alto tem algumas agendas aqui tem um massajador de costas e aqui tem a minha caixa das velas o resto do óleo que é aqui depois eu mostro-vos fazer a minha cama e vou ver o que eu consigo fazer mais aqui se bem que eu tenho só vontade de fugir é então é um bom momento de viver sua vida e se sentir livre ok follow me follow me follow me E agora para vocês verem, desculpem a luz, isto está um bocadinho fraquinho, mas para vocês perceberem, nem sempre estou animada para fazer as limpezas que há em casa, nem sempre estou animada para fazer o que quer que seja, porque assim, eu, como vocês sabem, eu tenho ansiedade e é um alto, é um baixo, são fases, são momentos, são alturas, esta altura, como eu disse, está-me a afetar mais do que no ano passado. Sim, estou mais preocupada, mas não é só isso, é uma fase em que me apanho fisicamente em que eu, o meu psicológico já se transformou no físico, ou seja, eu estou muito mais cansada, eu estou muito mais em baixo, eu estou com muito menos vontade de gravar, isto são fases, vai passar, mas a verdade é que este ano já começou assim um pouco tremendo, nada de muito específico, nada de coisas más, mas mesmo eu, sinto-me cansada, eu não sei se, é um cansaço físico, é um cansaço psicológico, é um sentimento de derrota constante, eu nem sei bem como vos explicar, é um sentimento de derrota, mas não é que eu me sinta uma pessoa derrotada, é um sentimento de que eu quero fazer tudo e não consigo fazer nada, eu vou vos falar disso no outro vídeo e vou vos mostrar o porquê de eu estar a dizer isto, já disse isto em vários vídeos, que eu sou uma pessoa extremamente organizada, eu gosto de ter as minhas roupas organizadas por cor, eu gosto de ter as minhas roupas organizadas por estilo, por tudo o que eu conseguir organizar dentro do meu armário, ele vai estar tudo organizado numa sequência, e isso funciona em toda a casa, desde a cozinha, desde a sala, roupas de casa, tudo, tudo está organizado e tudo tem uma sequência, eu sempre, desde criança e desde que eu fui para a primária, e foi na primária que eu acho que começou, eu ficava até ao final das aulas, os meus coleguinhas iam-se todos embora, e eu esperava pelos meus pais, e eu na minha sala de aula, enquanto esperava pelos meus pais, o que eu me divertia a fazer era organizar o armário da escola, que era organizar os materiais todos que estavam dentro do armário, e isso sem querer brincar, e eu digo isto às vezes a brincar, mas é sério, eu tenho talvez um bocadinho de toque, tenho um bocadinho de toque de querer ver as minhas coisas todas organizadas, todas em ordem, não é que eu me sinta mal com isso, antes pelo contrário, eu sinto-me feliz com isso, só que depois, por eu ser assim, e sentir-me satisfeita quando eu vejo isso, quando eu vejo caos, mesmo que não esteja muito caos à minha volta, eu começo a ficar demasiado ansiosa, e a minha ansiedade acaba por se transformar em frustração, acho que é a palavra certa, frustração, eu acho que há muita gente que sente isto, como eu, pessoas têm toque, não têm toque, têm ansiedade, não têm ansiedade, eu acho que as pessoas acabam por sentir um bocado isto, eu voltei a repetir o mesmo erro, que foi organizar a minha casa toda, de uma vez, em vez de começar, por exemplo, num armário, numa gaveta, numa coisa, comecei tudo ao mesmo tempo, tirei tudo, tirei tudo dos armários, anos, eu praticamente fiquei com a minha casa como uma hoarder, como uma pessoa que vive no meio do caos, e isso afetou-me muito, eu agora já não estou a sentir tanto isso, mas estas semanas que eu não gravei, e que tive um pouco de dificuldade em pegar na câmera para gravar, foi porque eu, ah, eu não vou gravar porque isto está caótico aqui, eu não vou gravar assim, ah, eu não vou para a sala porque esta sala está caótica, ah, eu não vou para o outro quarto porque o outro quarto está caótico, eu acho que eu inventei desculpas, para não ver o caos que estava à minha volta, parece um bocado de conversa, um bocado de maluca, mas eu acho que há muita gente que sente isso, e que acaba por passar esta fase também, mesmo que não seja pela mesma situação, mas passa por momentos parecidos. Eu estar aqui deste lado a falar para vocês, e se calhar dando voz a algumas de vocês, eu acho que é importante sabermos que nós, primeiro que tudo para que isto deixe de acontecer connosco, controlarmos a nossa vida, controlarmos, temos objetivos, ah, eu não vou começar no meu quarto porque eu tenho que pintar a parede primeiro, ah, eu não vou organizar não sei o que porque eu tenho que fazer não sei o que primeiro, e nunca mais sei disto, se eu não tomar controle e dizer eu vou começar por algum lado, eu não consigo, eu sei que há pessoas aí desse lado que estão a passar a mesma situação que eu, é normal, a nossa vida mudou sem que ninguém pedisse, tudo isto está a acontecer lá fora, e afeta-nos a todos, e é normal que a pessoa se sinta mais deprimida, mais desanimada, com menos ânimo, com diferente, as pessoas estão a mudar, as pessoas estão-se a adaptar, para algumas pessoas é mais fácil, para outras pessoas é mais complicado, aquilo que eu quero dizer é que vocês não estão sozinhos, vocês não são únicos que estão a passar por isso, eu estou a passar por isso também, eu estou numa fase complicada, estou numa fase desanimada, mas isto vai mudar, eu sei que sim, não sei quanto tempo vai levar, mas vai mudar, eu tenho muitas ideias para vídeos, em que basicamente não preciso gastar dinheiro e que são ideias giras, mas eu tenho aqui na minha cabeça, mas eu não consigo trazer cá para fora neste momento, eu acho que temos que respeitar esse espaço e temos que respeitar respeitar essa fase, nós mesmos, respeitar a fase em que estamos a passar e temos que respeitar-nos a nós enquanto seres humanos, porque nós não somos de ferro e nós não somos infalíveis e nós não acordamos todos com um sorriso no rocheiro de vontade de fazer as coisas, é normal, e ainda por cima nesta fase é muito normal. Eu sou muito agradecida por tudo aquilo que eu tenho, eu tenho comida no meu armário, eu tenho uma casa onde morar, eu tenho trabalho, eu tenho a minha família, o que é que eu posso pedir mais, não é? Começar a pensar um bocadinho assim, eu penso nisso todos os dias e agradeço todos os dias por ter tudo isso, porque nem toda a gente, infelizmente, nem toda a gente tem essa sorte e eu acho que cada vez mais as pessoas começam-se a perceber disso, a situação mudou, a situação cada vez mais mudou, eu não sei o meu dia da manhã, eu acho que preciso desabafar convosco para vocês também entenderem que eu não estou a abandonar o canal, que eu não estou a abandonar, mas que esta fase realmente está a ser difícil para mim. Mas isso vai passar, eu sei que vai passar, eu sei que o tempo está a passar, que há tantos vídeos que eu quero gravar por vocês, há tantos vídeos que eu quero fazer por vocês, isto é o meu hobby, mas eu neste momento percebo que eu nem sequer tenho cabeça para o meu hobby, para aquilo que é suposto desanuviar, aliviar, deixar-me feliz. Desculpem, tenho que vos pedir desculpa por estar a falhar com os dois vídeos por semana. Vamos ver se isto arrebita, se eu consigo voltar à minha animação normal para falarmos e para fazer vídeos giros para vocês, mas eu estou aqui essencialmente para vos dizer que é uma fase, vai passar, e que quem como eu está a passar essa fase, ela vai passar também. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas vai passar. Foi este o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado, inspire-se para limpar a vossa despesa. Comecem por esses gestos pequenininhos, façam-lhe uma gaveta, um armário, uma roupa, uns casacos. Comecem por coisas pequenas, vocês vão para a vossa vida em ordem também. E se já têm ordem, vão conseguir fazer ainda melhor. Espero que tenham gostado do vídeo, por favor, não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar o vosso like. Eu deixo um beijinho e desejo-vos para a próxima. Quando estiver deste lado, vocês sejam por aí. Até à próxima. Tchau! Tchau!